O sucesso não vem da noite para o dia, não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos, eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos para se tornar hoje o rei das franquias.